O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, Kirito! Um bom tempo! Você vai aqui? Ah... O que é aquele que eu sou de colaborador de Alberi? Oh, o que é que são pessoas? Não sei. Se era um pouco diferente Então eu gostaria de saber tudo para todos Mostra-los eu preciso Tanto assim ficou tudo Eu acho que é um problema Sim, cara O que é então, Kirito? Como isso... Já parece que tem alguma coisa Eu sei que é assim A minha esposa, não dá de ser Se poderANDRESIBLE Não tem que ver se não. Eu acho que você pode me ensinar com um pouco de coisas que eu acho que você gostaria de me ensinar. Eu acho que você pode ensinar a sua casa, mas não tem que ser. Eu acho que você não sabe. Eu não sei se você gostaria de saber mais sobre isso... Mas eu acho que você não sabe. Mas eu acho que você não sabe. Hum... Se você tem um tipo de equipamento, eu acho que não sei o que você conhece o nome que você conhece. É isso aí. Isso também é estranho. Você não conhece o nome de Alberithi? Sim, eu não conheço o nome. Não, não é? Eu também... Mas, se você quer dizer que se fosse um equipamento... Por exemplo, se você ganha um trânsito de trânsito ou algo assim... Você pode ter uma chance de ganhar um trânsito de trânsito? Não, não é? 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 Eu acho que é tão difícil pensar em casa. Mas eu acho que eu não acho que é isso. Mas eu acho que eu acho que isso parece difícil. Mas eu acho que é isso. Só que eu acho que é isso. Eu acho que é muito difícil de ver isso. Mas antes de ver que eu acho que é uma forma de ver, eu acho que é uma espécie de ver isso. Eu acho que é um pouco difícil de fazer isso. Eu acho que eu tenho que fazer isso... Eu não acho que você tem a pena. Mas eu acho que o valor é uma coisa séria. Eu acho que é que eu posso fazer isso. Eu acho que vou fazer isso. Eu acho que é isso. É bem que eu posso fazer isso. Então, eu sei que eu estou tendo de concentrar no caminho. Apenas o dinheiro que não conseguem fazer, não é isso que a gente não conseguiu fazer. Não é isso que você conhece. Eu sei que você conhece isso mesmo. É isso mesmo, você acha que você quer dizer algo sobre o dinheiro e faz algo estranho. Apenas que você tem que fazer isso. Ah! Izusa! Especialmente, Asuna. Você tem que ter cuidado com você. Os Alverich e os Alverich foram ligados para o Teus Mãe de Quisidão, certo? Eu acho que você tem que me confiar um pouco. Não diga nada. Não diga nada! Mas, todos, cuidado! Tem pessoas estranhas em este mundo, então... Se você quiser voltar, não é? É mais simples do mundo do real, não é? Sinon, é bom. Eu também não tenho que ir embora! Então... se você quiser, vai te ajudar com a maigra em um jogo, né? E aí... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não... Não, 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 não... Não, não, não... O que é que é isso? O que é que você não faz? Eu acho que você não é o seguinte. Você já está sempre com medo. Agora, eu acho que é isso. Muito bem, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Sabe o que é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas, por isso, eu acho que é isso. O que é isso? Eu estou aqui no lugar, né? Eu estou aqui no lugar. Ah, espera! Não é uma coisa ruim. Você tem um bom equipamento. Eu estou aqui no lugar. 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 O que é isso? É isso aí, essa roupa... é um cara de pésar. E aí Então, vamos lá, vamos lá. Ah, sim... Você foi um grande serviço, né? Eu e o meu irmão, você não tem que sentir você! Eu não tenho nada a ver... 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 Eu tenho uma presentação? O que? O que? E aí E aí E aí E aí E aí Mas isso foi um pérológico? Eu não tenho muito tempo de fazer isso! Eu gosto muito de fazer isso! Tchau, cara! Bem, eu gosto de fazer essa coisa! Sim, eu gosto de fazer isso! Eu gosto muito de fazer isso! Porém, eu gosto de fazer isso aqui. Eu acho que é uma coisa que eu acho. Eu não sei se eu sou, mas eu acho que ela é um dia que eu vou fazer. Eu acho que é um dia que eu vou fazer. Fih! Eu fiz uma roupa de Pear-Look. Vamos lá, vamos lá! Eu vou fazer um dia que eu vou fazer. Eu vou fazer um dia que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Então, vamos lá. Então, eu vou ficar em um larga, então eu vou ficar com isso Temos que chegar na compra de praia, né? Meus bom... Você não está aqui? Você não estava aqui? Ah, é... Que... Ah, né? É um cara de idade, né? Ah, desculpa, um. ... Então, é um cara que eu vou fazer de fazer um dia de teto, de fazer um dia em que eu tenho um dia que eu vou fazer. Eu vou fazer um dia depois que eu vou fazer. Isso aqui é muito bom do que eu fiz. Eu vou fazer um dia, então. Eu vou fazer um dia que eu vou fazer um dia. Sim, eu entendi. Ah, eu acho que não é o meu primo. Eu tenho certeza. Tudo bem, mas é o que eu tenho. Certo, Kirito. Você pode dizer isso antes do primeiro. Será que você pode ver se... O que? O que é que você pode falar? Não, eu tenho certeza. Só que eu estava falando que eu tinha feito uma vida, mas eu não tenho nada mais doido. É o que eu estou falando de uma coisa mais lenta. E, Kirito, a gente pode comer outro por um sanduíche? Como eu estou falando de uma coisa mais lenta aqui. Mas, não importa o sabor disso aqui. Eu vou invitar esses namens aqui, né? Eu acho que... Eu vou lá falar o outro, né? Acho que... Tá ficando tão amada... Por favor, eu... Digo, eu não sei... Aqui, eu não sei... Eu vou dar uma chance aqui em outros lugares, né? Eu não sei... Eu... Eu não sei lá, eu sei que havia algum motivo... Não sei que eu não sei ver esse negócio aqui... Eu não me lembro de fazer o destino que estava com o Estado do Jai. Fui. Ah... Então. O que você está fazendo? E eu vou fazer isso. Então, o que você está fazendo o destino? Ah... Eu... Eu... Eu vou falar... Eu vou me dar uma cara. Você pode me dar uma cara. Você é uma cara. Você está meando. Eu vou me arruinar com você. Eu sou um homem. No. Não é mesmo, mas... Eu acho que eu quero fazer um negócio aqui. Eu acho que esses ingredientes estão no seu sangue. Eu não sei, mas você não tem problema de comer. Você vai comprar uma bebida? Eu vou comprar uma bebida. Tchau. 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 Meu irmão... O... o兄... Por favor... Sem dúvida que o recorrer não está para o vento... Passamos uns aúdios... Então você que a gente queria se torne um muito escuro... Primeiro... Doce ça? O que é isso? É isso aí? É que a gente... A gente chama de pênaltas e de pênaltas que a gente chama de pênaltas. Isso é o poder de amor! É isso aí! Temos que ir para a gente. Temos que ir para a gente. Obrigado por assistir! 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 No...